Fala galera, aqui é o Balto e estamos aí com a série Apostila em Last Day, onde eu vou ensinar tudo sobre o game. Então se você é iniciante no jogo ou é um jogador avançado com dúvidas, essa série vai ser boa para você. Eu vou deixar link na descrição com todos os vídeos da playlist. Então se é novo no canal, se inscreva e já vai deixando aquele like. E aqui galera, no primeiro episódio, aqui no início, vamos estar mostrando o início do jogo de uma forma mais rápida. O objetivo do jogo galera, está no mundo de sobrevivência e você tem que sobreviver, coletar o máximo de recursos e construir sua base. A gente começa aqui peladão, temos aqui o nosso inventário. Se você for aqui no seu nome e editar, você pode mudar o sexo e fazer uma edição no personagem. Você começa no mapa, onde você vai ter muita coisa para recolher. Vamos ter que esse carro aqui, a gente pode estar luteando nele para estar pegando algumas coisas. Aqui nossos primeiros itens, vamos vestir essa roupa aqui que vai dar uma proteção a mais para nós. E essa arma aqui é o que vai ajudar a gente a matar as paradas. Vamos recolher fibra, que fibra vai ajudar a gente a estar fazendo outras roupas ou outra coisa. Galera, aqui do lado tem o botão de abaixar. Se a gente for abaixadinho atrás dos bichinhos aqui, a gente pode pegar esses prevenidos. E recolher o que eles dão, que eu já recolhi couro e carne, que vai ser muito útil. Frutinha aqui, galera, recolha, porque ela vai estar enchendo nossa energia e matando a fome. Que de início você fica com muita fome e com muita sede. Estava nos dois zumbis aqui, vamos matar eles. Vamos limpar essa área toda. E outra coisa que inicialmente a gente precisar pegar essas madeiras que estão caídas aqui no chão. Vai ter muitas no chão e pedras também. Vai ter pedras aqui no chão. Vamos recolher. É que depois de ter colhido pelo menos seis madeiras e seis pedras, a gente vai quer nesse minão, que é os crafts. Essas aqui, galera, são as coisas que a gente pode craftar, mas nem tudo ainda existe no jogo. Enquanto você vai evoluindo, você vai liberando. A gente tem esses três liberados aqui. E essa daqui, que tem esse pontinho aqui, que a gente vai aprender. Você só aprende, galera, os itens que você realmente for fazer. Se você não fazer, não aprende. Guarda esses pontos aí, que futuramente vai ser bastante útil. A gente pode aprender esta arma aqui, de início. Ela vai ser boa pra gente. É uma arma mais fácil de fazer, mas por enquanto a gente vai fazer a machadinha. Que vai servir pra gente pegar madeira. E picareta, que vai servir pra gente pegar pedra e ferro. Chegamos aqui na árvore, galera, e usamos aqui, ó. Pra tá derrubando ela. E eu subi de level. Galera, pra você subir de level, tudo que você faz e pega no jogo, sobe o seu level. Então você tem que pegar muitos itens e matar todos os zumbis. Fazer muita coisa que o seu level vai subir. Fácil, tá? Não é muito difícil subir, não. Já evolui de level e liberou aqui, ó, a mochila pra gente fazer. A gente vai tá fazendo a mochila. Beleza. Aprendemos ela e vamos produzir. Então, automaticamente, a mochila já ficou equipada aqui, ó. Liberando mais espaço pra nós. Então a gente pode aqui, ó, pegar a pedra. E nesse aqui, diferente, deixa eu pegar ferro, tá? São materiais extremamente úteis. De início, galera, como você não construiu nada, esse carro aqui, ó, você pode usar pra tá deixando suas coisas aqui, ó. Vou deixar tudo aqui. De menos a picareta e a machadinha. E vou deixar essa frutinha aqui, que serve pra ela matar a fome, né? O que a gente vai fazer? A gente vai apertar esse alto aqui do lado. E ele vai pegar tudo automaticamente. Isso é bom. Isso funciona em qualquer mapa, qualquer farmagem que você for fazer. E deixa ele pegar tudo. Limpa tudo. Galera, depois de você limpar tudo, você vai vir aqui, ó, pegar madeira. Aqui, eu peguei só um pouquinho. Mas assim que você limpar tudo, você vai construir sua base, tá? Inicialmente, eu não vou dar dica de como fazer a melhor base. Isso vai vir em futuros vídeos. Mas recomendo você fazer no meio. Pega aqui no meio e começa a construir sua base. Vamos primeiro pôr o chão aqui, ó. A gente tem que pôr o piso. Gasta só uma madeira. É tranquilo. Faz um quadrado 3x3. Coloca uma porta aqui na frente. Depois a gente vai fazer nas paredes. Beleza. Essa aqui vai ser a sua base inicial. Deixa eu pegar isso daqui. E quando você for aumentar a sua base, galera, você vai aumentar sempre pro lado de fora. Vai conseguir as coisas lá de fora. E é que dentro do meio seu sempre vai ser o local que você vai guardar as suas coisas mais preciosas. No decorrer do jogo, você vai aprender o que é precioso e sempre vai fazendo por fora. E de dentro pra fora. Outra coisa de início que a gente vai fazer aqui também, galera. A gente vai aqui nos craft e vamos aprender esse baú aqui, ó. Essa caixa pequena. Vamos aprender ela. E vamos produzir, gastar madeira e fibra. A gente vai aprender ela. E ele foi aqui, ó, pro nosso inventário. A gente clica aqui em construir. A gente pode escolher onde construir. Tem que ser dentro da sua base. Aqui, ó, constrói dentro da sua base. E aqui a gente abre. Vai ser um local pra gente guardar todos os itens. Guarda seus itens aí que você acha mais precioso, né? E aqui, galera, agora a gente pode sair. Eu não limpei tudo aqui, mas você vai limpar essa área toda. Saindo do mapa, você vai começar as aventuras de verdade. Vai ter muita coisa pra ir, muita coisa pra ver que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Nessa pochila falando sobre tudo, sobre Last Day. Se você tem um amigo que tá iniciando Last Day ou tá com alguma dúvida pra aprender, divulgue o link na descrição da nossa playlist que a gente vai tá ensinando tudo. Obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Bolta. Até o próximo ensinamento. E fui!